Na noite deste sábado, a presidência do bairro São Cristóvão realizou o segundo festival gospel do bairro, envolvendo todos os outros bairros também. O evento aconteceu aqui no Barracão de Festas, na Associação dos Moradores do bairro São Cristóvão, e a gente vai falar com o principal organizador, que é o presidente do bairro, Irandir Lima. Irandir, mais um sucesso! Essa é a segunda edição do festival. O que o pessoal vai poder ver aqui nessa noite? E vamos falar também da premiação, que chama bastante a atenção dos candidatos. Com certeza, Hernando. Boa noite a todos aí. Então, esse aqui é o segundo festival gospel que a gente já realiza, né? Realizamos o primeiro ano passado, e esse é o segundo. O ano passado a gente fez um experimento, né? Assim, meio com medo de não acontecer, mas aconteceu. O segundo, bem melhor ainda, tá? Agradecer a presença de todos que estão aqui, prestigiando o nosso evento aqui. Agradecer a minha diretoria também, que colaborou, deu o maior apoio na organização. Agradecer o Edivaldo, da Escola de Música e Águia também, que ele cuidou na parte técnica de som, o regulamento do festival, ele tomou conta tudinho pra mim. O pai do jurado, ele que correu atrás, preparou tudo certinho. Então, só tenho a agradecer. É um evento que está superando, tá? A gente achou que nem a ideia dessa profissão toda que está acontecendo aqui. Mas, graças a Deus, é um sucesso. Vamos preparar pro ano que vem ser melhor ainda, tá? A premiação melhor ainda. A premiação desse ano é uma premiação meia baixa, mas tá bom demais. Melhor do ano passado, né? Vem melhorando cada vez mais. O primeiro lugar hoje vai ganhar R$ 200, o segundo R$ 150, o terceiro R$ 100 e o quarto R$ 80. Então, é um evento que a gente está fazendo de graça, assim, né? Não está cobrando inscrição. A gente quer mostrar o talento do pessoal, né? Dos moradores de Rui de Moura. Aquele que quer mostrar seu talento, mas não tem a chance de mostrar, né? Então, estamos com esse evento pra quem sabe saia um cantor aqui, né? Quem sabe no futuro aí vai estar gravando CD, DVD, né? E destacando aí na música, na música bosta, né? O legal também é que tem pessoas de todas as idades e cerca de 20 inscrições foram realizadas, né? Com certeza, Juliana. No ano passado nós tivemos 7 inscrições, esse ano já foi 20. Não tem mais porque, né? Encerrou as inscrições ontem. A gente procurou mais hoje pra se inscrever, mas não tinha mais como, né? O regulamento era até o dia 17. Mas é um sucesso, tá? Então, toma aí... Aqui tem várias religiões, né? Então, é dependente de religiões, foi aberto pro católico, pro evangélico. Então, é só agradecer a todo mundo. Primeiramente a Deus, né? Que deu esse momento tão maravilhoso pra nós aqui. Não choveu. A gente não tá bem preparado aqui o barraco ainda porque faltou a lona. O rapaz não conseguiu entregar pra nós no tempo, né? Mas tá bom. Isso aí é um evento que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor ainda. Teve a presença aqui a banda da Igreja Adventista, né? Eu esqueci o nome do louvor agora, mas foi muito bom, foi muito bonito. Estive aqui apresentando. E vamos ter uma novidade aí no futebol. Mais ainda, tá? Na apresentação hoje aí vai ter um intérprete de Libra, né? Vai estar também interpretando ali a sua música. Então, é uma novidade que estamos tendo nesse evento hoje, né? Nesse segundo Festival Gospel. Um evento, assim, bastante familiar, né? A gente vê famílias completas aqui. Vocês também estão servindo hoje os alimentos pra quem comprou antecipado. Pra quem não comprou também tem a disposição ali a galinhada e mais. Com certeza. Estamos servindo aí o vatapá, galinhada, espetinho, né? Refrigerante, água mineral, né? E estamos aqui vendendo, né? Também, se quiser comprar, estamos aqui a disposição vendendo na hora. A participação nossa é exatamente na organização dos jurados, né? A auxiliar os cantores na hora de apresentação também, né? E realmente precisa de uma equipe boa pra isso, né? Gente voluntária, né? Então, assim, com disposição mesmo de ajudar, né? Quais são os critérios de avaliação? São cinco critérios. Nós temos o ritmo, a afinação, a dicção, postura de palco e arranjo vocal. É difícil encontrar todos esses atributos de uma vez só em algum candidato? Ou está ficando mais fácil? Na verdade, já acontece, né? Então, na verdade, é só realçar, né? Alguns destacam a dicção, destacam a afinação, o ritmo. E a avaliação é feita em cima disso, né? Às vezes o nervosismo pode atrapalhar um pouco. Com certeza. O nervosismo é um grande inimigo, vamos dizer assim. O que é a dica que você, como professor de música, deixa pros candidatos que hoje estiveram aqui e se apresentaram? Talvez tiveram dificuldade justamente por causa do nervosismo, né? Para que eles se preparem para a próxima apresentação. Preparação. Estudar música, treinar bem a música, aquecer as cordas vocais, né? Enfim, no dia da apresentação, por exemplo, tomar nada gelado, né? É uma preparação bem simples. Isso vai manter eles bem mais calmos lá da apresentação. Muito mal, deixa eu tirar uma dúvida com você. Hoje a gente vê que o público gospel, eles têm aparentemente um lado mais aflorado ali para a música, né? Já tem uma explicação do porquê isso? Historicamente, a igreja gosta de cantar mesmo, né? E a arte musical na igreja é evidente. Aqui em Rolidmon, na verdade, falta espaço para isso. Não só na música gospel, né? A gente tem poucas apresentações, poucos festivais. Quem sabe esse aqui é um pontapé inicial para grandes festivais. Eu tenho 11 anos e eu vim aqui para louvar o meu Deus e para mostrar para as pessoas que a gente precisa mostrar para o mundo que Deus existe e que Ele quer salvar a gente, né? Quer levar a gente para o reino dos céus, para nós sermos felizes, todo mundo junto. Qual a religião que você frequenta? Adventista do Sétimo Dia, Cidade de Alta. Você veio representando hoje a sua igreja? Sim. E qual foi o louvor que você escolheu para se apresentar? Eu fui chamada de Tatiana Costa. E você falou, você falou um versículo da Bíblia ali quando você foi se apresentar, né? Quem que te instruiu a fazer isso? Minha mãe, ela sempre fala esse versículo para mim, quando eu vou ensaiar as músicas e cantar. Fala ele para a gente. É, todo ser que respira logo ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Agora vamos conhecer os ganhadores do 2º Festival Gospel do bairro São Cristóvão. Em primeiro lugar, Adila Patrícia. Em segundo lugar, Felipe Miguel. Terceiro lugar, Simone Alves. E em quarto lugar, Esther Lima.